Música Renata Ruiz é uma miragem. É. Como você conseguiu trazê-la? Eu combinei com ela o seguinte. Eu combinei com ela o seguinte. Renata Ruiz. Angélica Schmidt. É. Que alegria. Alegria é minha de estar aqui. Bem-vinda. Você combinou com ela o seguinte. Eu combinei que uma vez por mês ela tem que vir aqui. Fizemos um trato. Que se não... Com o trato assinado no papel. E aí se não cumprir. O povo estava morrendo só na doceira. Porque entendi tudo de costura. Gente, a Angélica Schmidt aqui em São Paulo. Ela é mega conceituada. Ela dá aula. Eu não vou falar o lugar. Não pode. De segunda a sábado. E é assim as turmas. Então para a gente conseguir trazer ele é uma loucura. Então aproveitem muito bem a aula de hoje. Uma vez que a Renata Ruiz, em nome da Burda Style, trouxe a Chimitinha do nosso programa. Yes! Gostei do Chimitinha. Obrigada. Não, mas é gostoso mesmo. Eu adoro fazer o programa da Burda. Eu acho... É uma revista que eu me identifico bastante. Você aprendeu a costurar praticamente com a Burda. Te ajudou muito? Ajudou. Ajuda bastante na modelagem, né? A gente tem dicas também. E é sempre uma coisa que você está se atualizando. É uma referência. É sempre uma referência. Então é importante a gente, na costura, em tudo que a gente faz, ter a referência. Saber o que está acontecendo. Está antenado. Para a gente que é artesão, para a gente que costura, que faz modelagem, que faz tudo, a gente precisa saber. Exatamente. Para poder passar para os alunos a informação correta, para o público. Que bacana. Para todo mundo, né? Nossa, é tão bom ouvir isso. Nada combinado. Fico super orgulhosa. Muito grosa. Não decorei texto nenhum. Muito grosa. É, não decorei lindas. Ela falou de coração. Isso que é legal. Ela falar de coração. Uma professora como a Angélica falar da revista qual eu trabalho é muito bom. O programa deve ser uma vida com arte, com coração. É, porque é tudo assim que acontece. Com coração aberto. A gente não combina nada. Quando vai ver, as coisas saem e flui. Já foram. Qual é o tema da aula de hoje? Então, é essa saia rodada, que está na edição de março. E ela tem uns detalhes que a Angélica vai explicar, que eu estou querendo muito aprender a fazer essa saia, que é esse godê aqui, que ela vai ensinar direitinho. Porque ela é uma saia muito simples. A execução dela é muito fácil de fazer. Você faz num instantinho. Mas, assim, existem explicações que dão um toquezinho para você montar com mais facilidade. Principalmente a construção do godê. O godê, se a gente perdesse tempo, a gente ficaria aqui um dia inteiro falando do godê. O godê, ele tanto pode crescer da cintura, como é o godê guarda-chuva, que é aquele godê bem rodado, que a gente usa um círculo inteiro, que o pessoal fala, nossa, vai muito tecido. E vai mesmo. E tem o godê meio círculo, que a gente trabalha só com 180 graus. E a gente tem o godê um quarto, que praticamente é uma saia vazia. Ele é um rodado bem simples. Só que o godê, diferentemente do que as pessoas pensam, não é só o godê que sai da cintura. O godê, ele pode sair de onde eu quiser. Ele pode ser até um babado da minha blusa. Ele pode ser feito, utilizado a técnica do godê. Aí, a gente usou o godê por um barrado. Você vê, até o quadril, essa saia, ela é reta. É uma saia reta, que eles utilizaram as pences, frente e costas, fizeram recorte, que eu acho lindo o recorte. Adoro recorte em roupa, porque eu acho que o recorte valoriza. O recorte disfarça, né? Medidas. Então, eu acho que o recorte é tudo de bom. É só a favor do recorte. A recorte é o tecido. E assim, ele tem esses recortes que valorizam bem o quadril e o volume nasce a partir do quadril. Então, pra você que é magrinha, logicamente, isso é de cada estilo de cada um. Tem gente que gosta de usar o godê mesmo gordinha. É uma opção. Mas assim, o godê que nasce do quadril, ele vai ficar muito mais aconchegante pra pessoa, mais bonito no corpo, mais elegante. Que legal. Então, se você já tem um quadril grande, você vai colocar um godêzão, né? Agora, se você segurou o seu quadril e dali ganhou um babado, fica muito legal. E que tecidos são indicados pra trabalhar com o godê? Olha, o godê, qualquer tecido que você dê volume... Aí, por exemplo, de repente, vocês têm um tecido muito pesadão, você não vai usar um godê guarda-chuva, você vai usar um meio godê. Essa saia foi feita com meio godê, quer dizer, só meio círculo. Então, ela tem um godê, mas não é aquele godê total que a gente chama, né? Então, você trabalha conforme o volume que você queira. Se é um tecido, na revista, ele foi feito em lã. Também é muito bonito, é muito bonito na lã, né? E você pode fazer no couro, você pode fazer no crepe, fica lindo. Isso, na revista tem em couro e, como a Angélica falou, em lã. Então, em couro tem toda a explicação de como trabalhar com couro. Eu falei, você falou couro sintético, é pra gente ser ecologicamente correto, né? Na revista, a gente também fala as medidas do couro. É o couro do vestuário, né? Que a gente chama. Então, ele dá um caimento legal também, muito bonito. A lã tem certas lãs que nem barra você precisa fazer. Você corta o godê, né? E recorta, quer dizer, ela não desfia nada. Então, é muito rápido, muito prático de fazer. Oba! Só seguir as medidas. Aqui eu vou ensinar como é que risca o godê. Porque, às vezes, é o segredo que a pessoa fala, como é que eu vou fazer essa saia tão rodada, né? Então, aqui a gente tem uma cartolina. E eu fiz uma régua de papel. É muito fácil, você pode fazer tudo no papel. Então, o que que eu fiz? A burda vai te dar todas as medidas. Estão todas as medidas no caderno de explicação. Eu tenho que ter aqui, um ângulo reto aqui, que é o canto da minha cartolina. Na minha régua, o que que eu fiz? A burda, ela fala que pra eu criar a cintura, eu preciso de um raio de 16 centímetros, tá? E depois ela diz que, dessa parte até essa ponta, eu tenho que ter 45 centímetros. Então, eu faço duas marcações. A de 16, olha, eu fiz um furinho aqui, ó. Eu fiz um furinho no 16 centímetros e fiz um furinho no 45. Isso pra que tamanho? Esse pro 38. É, esse também 38. Para os outros tamanhos, do 34 ao 44, tem aqui na revista. Isso, aí vai ter todas as medidas. Aí, o que que eu faço? Essa minha pontinha, ó, eu tenho que deixar bem aqui no cantinho, ó. Tenho que deixar bem no canto, tá? Aí, eu vou colocar, até preciso que segure só um pouquinho a cartolina, só pra ela não correr. Olha, eu coloco a caneta aqui e prendo aqui, ó. Aí, o que que eu vou fazer, ó? Eu corro com um círculo. Esse círculo aqui é a cintura da pessoa. Olha, que legal! Mas é a cintura, só metade dela. Aham. Né, que seria a cintura, vai, diríamos assim. No nosso caso ali, é o nosso, metade do nosso, é, babado. Babado. Aí, eu vou fazer o comprimento da saia. Isso é o quê? É da cintura à barra. Venho aqui nessa posição, que é os 45 que ele mandou eu medir. Seguro aqui e faço isso, ó. Tá pronto a minha saia. Quer dizer, o meu molde. Aqui, eu tenho aqui, ó. Dobra do tecido. Aqui, eu vou por a dobra. Então, eu vou dobrar meu tecido. Isso aqui cai fora. Isso aqui também cai fora. Cai fora. Isso aqui é o meu babado. Quando eu cortar, ele sai dobro. Se fosse pra fazer numa blusa, aí eu... São outras medidas. São outras medidas. Por exemplo, se eu tenho uma blusa que eu quero um babadinho, eu faço o comprimento que eu quero do babado. O comprimento que eu quero da saia. Essa medida até aqui é o comprimento da minha cintura à medida que eu quero. Se eu quero 56 até o joelho, se eu quero ela longa, então eu vou aumentando, né? Agora, quando eu quero, por exemplo, um babado numa blusa, o que eu vou fazer? Eu vou medir esse comprimento e aí o meu babado vai ser mais fininho. Ah, quero um babado de 15 centímetros. Aqui eu já corto um babadinho que ele vai sair todo godezinho, sem ser franzido. Que interessante, né? Então, o gode a gente trabalha sempre com o círculo. E é engraçado que a gente calcula ele em cima da geometria do círculo mesmo. Do comprimento do círculo. A gente usa o pi, usa aquelas fórmulas doidas de matemática que a gente usava de geometria na época que a gente estudava, né? Mas, assim, é legal porque você rapidamente você faz. E, assim, para as pessoas também entenderem, né? Essa parte aqui de como a gente desenha, né? Então, você vê, a hora que ela for cortar aquele babado, ela vai cortar duas vezes isso aqui com ele na dobra. Na dobra. Duas vezes. Porque isso saiu a frente dobrada e depois a parte das costas. Tem que dar todo o volume, né? Isso. Ah, entendi. Agora eu vou fazer, então. Aí a gente só vai emendar, só vai unir pelas laterais. Que eu vou mostrar aqui para a gente, né? Vai ser... Aí fica facinho da gente mostrar. Deixa eu segurar aqui. Aí vamos lá. A primeira parte da saia. Eu já trouxe aqui tudo. Eu não vou usar máquina hoje porque eu quero explicar bastante o detalhe da montagem. Que eu acho que é o mais importante para elas, né? Porque a gente já, na própria revista, tem como colocar o zíper invisível. Então, eu acho que o interessante é a montagem. O que eu falei, o recorte, lembra? Olha, ela tem aqui a parte da frente, ó. Parte da frente que a gente dividiu. É onde eu falei que eles fizeram o recorte bem na pence da frente da roupa. Tanto na frente, olha, como nas costas. Então, não foi fechada uma pence. Foi costurada, foi feita uma costura, um recorte. Aí eu preparo a frente, que são as três partes, e preparo as costas. Aí eu vou unir o zíper. O zíper sempre fica no lado esquerdo do corpo. Isso é regra. Sempre. Sempre. Então, quando a gente colocar o zíper, é na parte esquerda do nosso corpo. Aí eu vou aplicar o zíper invisível, ó. Ele fica bem certinho. Coloquei até azul pra ver que ele fica invisível mesmo, né? Então, aqui a gente tem já essa parte. Ele vai um forro, porque isso aqui é uma pala. A gente chama de uma pala, né? Ele vai um forro onde eu tenho que compor de novo esses três. Esses três juntos e esses três pra eu combinar. Então, aqui eu fiz isso, ó. Eu já coloquei, olha, aqui tá a parte da frente, que eu tinha colocado o zíper, e essa que eu coloquei o forro. Eu vou unir ele pela cintura. Olha. Eu vou casar os dois bonitinhos e vou unir todo ele pela cintura. Então, quer dizer, quando ele vem, eu vou casar os dois juntinhos aqui pela cintura. E vou costurar. Eu posso só dar uma observação? Eu vi numa dessas grandes magazines, as grandes lojas, uma saia bem parecida com essa, só que são três partes, né? Isso. Então, a gente poderia fazer em duas cores diferentes. Não poderia, Jélia? Também fica muito legal, dá pra você trabalhar. Que eu vi nessa loja. Azul marinho e branco. Por exemplo. Eu vi nas cores vermelho. É, foi azul marinho, branco e vermelho. Fica muito bonito. Aquele neve. E, de repente, você pode fazer a pala numa cor, a algodê em outra, né? Então, dá pra você... Às vezes, você trabalha até com crepe, onde você faz o crepe... Você pode trabalhar até com dois tipos de tecido. Ah, que legal. Um crepe jogete em cima, que o crepe jogete é mais grosso. E um crepe mais leve embaixo, pra dar movimento, leveza na sua saia. Então, quer dizer, dá pra criar. Esses modelos dão pra gente criar em bastante estilo. Aí, o que que eu faço? Eu uni por aqui, olha. Eu uni por essa parte, tá vendo? Pela cintura. Aí, eu tenho que fazer o quê? Esse forro, ele tem que vir preso à nossa saia. O que que eu faço? Eu pego essa lateral aqui, olha. E ela vai vir costurada bem aqui, ó. Bem... Você pensa que você vai costurar. Você fala, ó, mas eu tô fechando o zíper, né? Aí, quando você vai ver, você vai costurar ela por aqui, ó. Aí, quando você abrir, o zíper tá por dentro, por fora já. É onde você embute o forro junto com o zíper. Uau! Aí, ele tem aqui, ó. Não, trouxe esse passo pra gente poder ver. Aqui, ó, ele foi costurado, tá vendo? Quando costurei, eu costurei cintura, costurei, ó, a parte do zíper. Quando eu virar, ó, eu vou virar todo ele. Ah, eu não posso esquecer de cortar esse cantinho aqui, ó, pra deixar um quadradinho, bem o cantinho aqui do zíper. Pra quando eu virar, fica bem certinho a nossa pontinha. Aí, quando eu virar, ele já vai tá, olha, embutido. Deixa eu virar aqui também, ó. Então, ele vai tá assim, ó. Com o forro, tá vendo? Vou fechar aqui o zíper. Esse é o forro. É que eu fiz tudo igual, né? Não dá pra gente descobrir o que é o forro. Mas, não é, a gente descobre pelo zíper, ó. Então, olha, tá vendo aqui? Eu tenho a pala, ó, forradinha. E, ó, o zíper junto aqui com o forro. Ele fica embutidinho, tá vendo? Ótimo. Fica um serviço bem acabadinho. Fica muito bonito. Fica bem acabado. Fica muito bem acabado. E a gente arrasa. Ela arrasa, né? Aqui, nós temos o godê, olha. Lembra daquela parte que a gente cortou, ó? Essa parte foi a que a gente riscou. Deixa eu colocar aqui, ó. Dobra de tecido, olha o que a gente riscou. Cortei duas vezes. Uni pelas laterais. Então, eu tenho aquele godêzão, né? Que a gente chama de meio godê. Pra eu colocar na saia, eu vou estar com a minha saia certinha aqui, olha. Eu venho com ele no avesso, ó. Tá vendo? Ele tá aqui no avesso. Ele vem assim, ó. Põe uma saia aqui dentro. E vou medir as metades, ó. Vou pegar aqui essa metade. Pego costura com costura aqui. Só da parte externa, não do forro. Da parte que eu fiz com a primeira. Prendo aqui, ó. Deixa eu pegar um outro alfinete. Ver se não quer ir. Prendo nas laterais e prendo ela aqui nas costas. Vou costurar toda a volta. Então, aqui a gente já tem uma toda costuradinha. Ó. Ela foi costurada, ó. Toda a volta aqui, ó. Então, quando a gente tem, a gente já prendeu a saia. Uhum. No. Na parte de fora da peça. Ah, de fora. Não prende no forro. Não, não prende no forro. Ah, entendi. Porque aí o forro, que acabamento que ele vai dar? Aqui, eu passei, olha. Um overlock. Mas você podia passar uma fita de cetim, que fica muito chique. Fica bonito, dá o acabamento. Você pode fazer uma barrinha. Aí, você vem o quê? Você dobra essa costura pra dentro, vem aqui e pode fazer um pontinho invisível, pegando aqui e aqui, ó. Aí, você vai prender as duas partes, ó. Você dá um acabamento à mão por dentro. Uhum. Né? Aí, fica uma coisa bem fina. Pra não ficar solto. Pra não ficar solto, exatamente. Exatamente, ó. Eu vou fazendo todo um pontinho invisível e toda a volta da pala, pra prender e cobrir essa costura anterior. Porque se eu deixar a costura, vai dar volume. Fica muito feio. Então, eu distribuo o volume. Pra fazer a barra, barra de godê, como é que a gente faz? Na revista, é lã. Elas não fizeram barra. Às vezes, em couro também, eles não fazem. Aqui, o que que a gente faz? Uma barrinha lenço. O godê, você tem que tomar cuidado, porque quanto você mais puxa, mais ela vai abrindo. Uhum. Então, o que que a gente faz? A gente dobra uma barrinha, assim, muito fininha. Eu posso passar um zigue-zague, que não tem, ou um overlock. Pego, dobro uma barrinha bem fininha e vou costurando. Eu vou costurando na máquina, assim, ó. Uhum. Bem fininha. E vou, olha, puxando, tá vendo? Ela vai, ela vai assentando sozinha. Se eu faço ela bem fininha, ela fica, olha, ela não vai... Se eu faço ela larga, ó, ela vai começando a puxar, ó, tá vendo? Ela começa a ficar torta. Se eu faço ela bem fininha, ela vai se ajustando, ó. Ela vai se ajustando e você faz toda a volta. A saia tá pronta. Uau! Muito raula. Que espetáculo! É a professora, não, Rê? Muito boa. Maravilhosa. Eu já fiquei com vontade de fazer agora. Aprendi primeiro o godê. É, que é esse jeito de fazer da Angélica. Tá depois, agora, fazer essa saia. É difícil ter um compasso grande, né? Eu falo que é só em Itú. É verdade. Esse jeito que a régua, você faz qualquer godê, qualquer tamanho. E as medidas vêm direitinho na dúvida. No caderno de instruções tem. Eu vou falar da assinatura da Burda. Ela está em que página? Página 27. Ai, eu vou lá, chá. Maravilhosa a aula. Angélica Schmidt, olha, ensina maravilhosamente bem. Vamos olhar a Burda de Março. Muita gente assinando o Correio para as bancas e comprando também. Mas a assinatura, gente, eu sempre acho que é uma super comodidade. Página 27. 27. Pá, pá, pá. Vamos achar na página 27, então. Ó, é essa aqui, não é? É com esse blazer. Com o blazer. Deixa eu tentar mostrar melhor para as meninas em casa. Olha que linda, gente, ó. Você vê, ó, não tem nem barra. Ela é feita em lã. Eu vou subir aqui para ficar em cima da tarja, tá vendo? Cuidado, Lê, se não, porque eu não quero que a tarja não pode aparecer. A tarja está bem em cima, então eu estou subindo a revista, ó. Ó, ó lá, gente, ó. Aí aqui, no caso, está feita em lã. A gente pode fazer em vários outros tecidos. Gente, vamos lá. Burda, a Burda Style, voltada para nós, mulheres do Brasil. Em cada modelo, a gente tem, no mínimo, em cada edição, a gente tem, no mínimo, 50 modelos de roupas em 5 tamanhos diferentes. Ela ensina tudo, como você tirar medidas corretamente. Vocês viram hoje a facilidade que a Angélica Schmidt explicou, essa régua, né, que você encontra também essas medidas todas padronizadas aqui na Burda. É muito fácil para a gente fazer a leitura do molde e ainda a gente sempre encontra uma moda infantil e também plus size. É a revista completa. É a melhor revista de moldes do mundo. E cada coisa tão linda, cada vestido maravilhoso. Bom, para assinar, vamos lá. Por até 12 meses, sabe quanto vocês vão pagar a assinatura de um ano? 7 parcelas de R$ 22,11 por 24 meses, ou seja, 2 anos, 12 parcelas de R$ 23,22. Como que eu faço, Cláudia? Eu quero assinar. É só ligar no 0, operadora 11, 3512-9492, 3512-9492. Ou olha que facilidade, www.burdanatv.com.br. Falando que assistiu aqui no Vida, o primeiro exemplar é grátis para vocês. E lembrando sempre que quando a gente se torna um assinante da Burda, a gente tem direito a vídeos que são exclusivos para os assinantes. E muda a vida, não, Angélica? A costura hoje, tem gente que faz. Se a pessoa fizer para si, já é uma baita economia. Com certeza. E muitas começam a fazer, estão com a blusa lá, ai que linda, o que você comprou? Eu que fiz, e aí? Não, é o melhor comércio, né? A melhor maneira de vender é você usando, né? É, exatamente. E a gente tem, a gente tem um crescente número de pessoas querendo a costura, né? A gente sente isso, foi sentindo durante os anos, tantos que a gente foi sentindo também o crescimento de máquinas de costura novas, de equipamentos, de coisas que foram para facilitar. Então, eu acho que a costura, ela voltou, graças a Deus, né? Que bom! Voltou para um patamar, né? Onde as pessoas estão tendo acesso e têm disponibilidade, quer dizer, de aprender, de executar. E estamos aí para ensinar, né? Muito obrigada, Angélica Schmidt! Obrigada a você! Um super prazer em recebê-la, parabéns pela aula maravilhosa! Muito obrigada, obrigada! Renatinha Linda, muito obrigada Renata Luiz, que é editora da Burda Style, e vocês acabaram de conferir, um grande momento, não? Opa, mais um quadro Burda na TV! Obrigada! 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 Obrigada!